E aí pessoal, beleza? Colosso de volta com vocês aqui hoje em The Witcher 3 Blood & Wine, então vamos lá galera continuar aqui a nossa jornada com o Geraldão de Rivia, e é o seguinte galera, agora a gente tem que procurar pelo covil do monstro, e deixa eu ver aqui no mapa onde fica a localização exata, nossa, estamos bem longe né cara, gaiola do louco, mas de boa, vamos chamar nosso cara piado, e chegar lá, depois eu consegui arrumar meu save né galera, porque eu tinha acabado me ferrando também no lance do pet 1.22, não foi piado, mas já consegui, olha pantera, oh droga, olha isso galera, vai, mas eu consegui salvar o meu save né, porque dava foda cara, só faltava perder, eu sei que muita gente acabou perdendo save por conta do bug, ou também acabou travando o jogo né, porque um dos bugs desse bug era que a gente não conseguia mais conversar com certos NPCs velho, isso aconteceu comigo naquela missão do unicórnio, até uma galera comentou no vídeo, ah bugou, 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 e aí depois eu consegui arrumar isso, mas de boa, enfim, vamos lá, chegando aqui, pegando não, tá meio longe a agenda né, tinha uma missão da área ali, mas eu não vou fazer não, ué, a gente tava na direita, mandou pra esquerda, viu, pra esquerda, mandou ir pra direita, eu tô com um pouco medo, porque os monstros aqui estão níveis bem alto pra gente, né cara, o arpiado está ficando em pânico, vamos descer aqui galera, vou já preparar que vai ter combate, olha cara, as bestias de The Witcher 1 velho, que foda mano, bom, não é exatamente as bestias de The Witcher 1, mas parece, é a nossa arma, agora eu tô vendo que ela tá, eita merda, ela tá, é, fragilizada né, ai cara, esse combate vai ser foda galera, deixa eu ver aqui, eu vou trocar a nossa espada, porque a nossa tá desgastada e vai ser osso, exatamente a de prata, deixa eu ver aqui qual que eu tenho, também tá dentro de cada, eu tenho a do grifo, mas ela não tá com runa, isso é meio ruim cara, mas vai ter que ser ela galera, não tem jeito, eu vou ver qual que eu coloquei ali, foi a do grifo, pois é que ela dá intensidade de sinal, vamos com a ursidia, ursidia, ah não, caraca, é de aço, ah, burro, ah, que merda galera, eu não tinha feito ela ainda nessa conta da víbora, agora que eu lembrei, então vamos nela, apesar de ela não tá com runa, é o que tem pra hoje, deixa eu tomar uma porção da torroada, vamos lá, agora tá mais tranquilo né cara, e com essa espada a gente vai ganhar, merda, tomar cuidado, a gente vai ganhar mais, puta cara, foda hein, a gente vai ganhar mais adrenalina, caraca, nossa vida tá baixando muito, não, 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 o nível de toxicidade tá muito alto cara, que merda velho, peraí galera, Tá meio tenso. Tem muito inimigo, cara. Ah, meu Deus. Não consegui isolar essa luta, velho. Peraí. Deixa eu ver o nosso inventário. A gente tinha... Alguma coisa que curava isso, velho. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver o meu branco. Vamos tomar ele. Beleza, estamos zero agora sim, né? Vamos recuperar a vida. E ele estava foda. Peraí, bicho. Vem. Matar. Caraca. O problema com a nossa espada. De prata. Estava muito boa, cara. Com aquelas zonas de sangramento, entendeu? E agora a gente está com uma espada que não tem rune. Então é foda, velho. Vem, 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 vem. Não. Sai, 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 sai. Alguém está sangrando. Morreu. Estranho. Tenho a sensação de que as mulheres estão marcando um ritmo. Uma mensagem. Ué? Tentando me dizer alguma coisa. Adeus, bichos. Bom. Eles estão ali embaixo, galera. Não vou mexer com eles agora, porque vocês viram que foi bem difícil, cara. A gente ia acabar morrendo porque a nossa espada não está 100%, né? Que eu uso. Então, deixa eles quietos ali e vamos chegar aqui. Mais próximo do objetivo. Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Parece uma maldição, de fato. Claramente alguém está obcecado. Regis mencionou que este lugar poderia estar amaldiçoado. Não pode ser coincidência. Preciso investigar. Bom. E lá vamos nós, né, galera? Estamos nesse clima de Sherlock Holmes aí, cara. Preciso investigá-la meticulosamente. Dar um jeito de achar saliva de vulto. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Não tem como meditar aqui. Medita aí. Recupera a vida. Porque, galera, já viu, né? Não preciso falar nada, cara. Isso aqui vai dar merda. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Seja o que for que mora aqui, interpretou isso literalmente. Ainda busca pela colher certa. A perfeição das colheres é incrível. Devem ter pertencido à mesa de um homem rico. Diário manchado. Já há alguns dias venho tendo momentos de tontura. Nunca senti nada parecido antes. Se persistir ainda que... Se persistir ainda que eu não suporte bruxaria e feitiçaria, terei que consultar um herbalista. Beleza. Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, galera, porque... Percebeu que estava se transformando em um monstro e registrou em seu diário. Comovente. Ele acaba fazendo um resumo, porque se eu for ficar lendo tudo o que a gente acha, pessoal, vai ser um vídeo só de leitura. Uma colher. Bem comum. Talvez um pouco velha. A gente está numa pegada de Sherlock Holmes, cara. Tanto em The Witcher 3 quanto na série de The Witcher 1. Está até complicado. Esqueletos. Não vieram por vontade própria. Tudo isso tem alguma ligação com a maldição? Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Isso faria sentido. É, isso realmente... faz um sentido. Mas cadê essa colher, cara? Uma chave e colher. Com desenho sofisticado. Há uma descrição na etiqueta. Esse Vulto é um verdadeiro colecionador. Chave e colher. Essa é nova, hein, galera? Bilhete na chave e colher. Isso certifica que o item é leilão. Uma chave e colher da antiguidade forjada na oficina Christopher, sonho e filhos em 1210, pertence a Smigolic Sersky, proprietário do Faizão. Do Faizão, na verdade. Beleza. Espelho quebrado. Como se alguém não conseguisse olhar para si mesmo. O monstro. Autor do diário, talvez. Certo. Bom. O vazar da cabana. Nossa, vamos ter que voltar aonde, cara? Deixa eu ver aqui. Nossa, galera. Pergunte a dona do Faizão sobre a misteriosa colher. Show. Vamos ter que viajar um bocado. Ah, apesar que tem aqui um ponto de viagem, né? Tá de boas. Chamar o cara piado. E vamos chegar lá. Vamos tomar cuidado nessa parte aqui, galera. Que a gente quase morreu, velho. Apesar que agora seria de boa para matar eles, né? Aqui, 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 aqui. Apesar que não vai dar para viajar, porque... Ah, vai. Achei que os monstros iriam vir para cima e a gente teria que enfrentá-los. Daria para matar de boa agora. Porque a gente está com vida cheia. Eles já estão sem vida, né? Então, fica mais de boa. E, galera. Eu estou muito feliz com o feedback da série The Witcher 3. Eu estou trazendo depois de muito tempo que saiu a DLC. Porque vocês sabem que eu tive problemas para gravar. E o canal começou a ter outros tipos de conteúdo, né? Eu trouxe aí vários vlogs, outros jogos. Então, não consigo gravar só The Witcher todos os dias. Mas eu estou trazendo a série. E, mesmo trazendo depois, vocês vêm acompanhando. E eu fico muito feliz por isso, cara. Sério. Obrigado mesmo. Vocês são foda, velho. Enfim, vamos lá, então. Procurar a dona do Faizão e perguntar sobre essa colher. Algo comum, né, cara? Chegar nas pessoas e começar a perguntar sobre colher. Mas, de boa. Parece que o caminho correto é esse aqui. Apesar dele estar... É. Estava ficando mais longo, mas é realmente aqui. E que DLC, né, galera? Olha que... O cenário é muito bonito, cara. Muito bonito. Ué. Está mudando toda a hora de rota. Senhor, venha até aqui. Vai, beijão. Reprezone, hein? Coma, beba e afrouça o cinto. Você está em tensão. Cipra... Ué. Ih. Será que é essa mulher? Não mastigue com a boca aberta. Não coma com as mãos. Não use uma faca como o palito de dentes. O quê? Brincadeira. É óbvio que o senhor não nasceu em um celeiro. Seja bem-vindo, Alfazão. A melhor pousada de todo o ducado. Ao montar um estabelecimento, onde uma colher como essas ficaria? Minha nossa, essa parece ser uma concha bem chique para a sopa ou algum tipo de chave. Tem um bilhete aqui. Sim. Esse bilhete apontou para cá. Alguma ideia do que essa chave poderia abrir? Nunca tinha visto. Mas você poderia vasculhar o porão. O dono anterior deixou um monte de quinquilharias lá. Até mais. Certo. Vamos descer então, galera. Onde fica? Aqui. Usaram o sentido do Sherlock Holmes. Vamos ver o que a gente acha para cá. A mulher foi boazinha, né? Já encontramos. O livro contém centenas de receitas, mas em vez de receitas de coelho... Blá, blá, blá. Na última página, apenas algumas linhas escritas caoticamente. Tá. Sério? Ah, tá. Já atualizou a missão. Encontra ateliê de Gon-Ton e procure tesouro. Certo. Deixa eu ver no mapa onde que fica isso. Longe para Dedéu, né? Mas de boa. Vamos chegar ali. Deixa eu marcar aqui. Que é o ponto mais próximo de viagem. E aí a gente vai lá para o outro ponto. Pronto não, né? O outro ponto próximo e... A gente pega o carpeado e vamos a pé. E, galera, é o seguinte. Deixa nos comentários... Ô, filho, só daí. É... Se vocês querem que eu edite essas partes que tem que ficar viajando... Se vocês querem que eu deixe, né? Porque... Aí o jogo ficaria mais original, mas... Deixem aqui a sugestão de vocês, velho. Porque realmente é meio demorado essas partes. A gente perde muito tempo do vídeo com isso. Eu tenho que ir lá viajar e tal. E vocês têm que ver a viagem. Ao invés de ver direto o... A missão. Isso pode ser um pouquinho chato. Tem gente que se importa. Tem gente que não se importa. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o feedback de vocês. Certo? Então vamos lá. Estamos no clássico load um pouquinho demorado. É aqui, né? Isso. Vamos usar a chave. Nossa, vou pegar tudo, cara. Show. Show, show, show. Nossa, o problema é isso, galera. Olha agora. A gente tem que ir lá na... Onde Judas perdeu as botas, cara. Esse é o problema. Nossa, vou pegar tudo isso aqui. Porque com certeza... Vai ter alguma coisa aqui que a gente vai usar, cara. Esse monte de item de herbalista. Mais acônio. Esses itens são... Meu, é batata. Já fica a dica aí pra quem vai vir pra cá, velho. Pegue. Voltamos aqui. Na cabaninha do colecionador de colher. O meu medo é se esse vulto estiver aqui, cara. A gente vai ter que combater ele. Pera aí. Vamos... É... Prevenir? Parado? Vamos meditar. Porque meditando a gente vai recuperar as nossas poções e tal. Senão vai ser osso, cara. Vamos lá. Opa. Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. Eu tô me sentindo na demo de Resident Evil 7 aqui, galera. Com esse lance de mensagens e tal. Pra quem tá jogando a demo aí, tentando sair da casa, sabe do que eu tô falando, né? Outra colher. Sim. É tão normal quanto a de antes. O vulto está obcecado. Um verdadeiro e puro colecionador. Bom, faltam só as duas cabelinhas. Superfície lateral do crânio amassada. Golpeado com algo pesado na cabeça. Sem marcas de garras ou presas. Deve ter sufocado até morrer. Ninguém poderá jantar ou sentar ao seu lado à mesa. É, de novo essa frase, cara. Nenhuma colher será capaz de saciá-la. Nunca mais desejará observar seu reflexo no espelho. O que me leva um monstro? Um vulto? Colecionar colher, cara. Não tem sentido isso. Ah, é como descer aqui, rapaz. Esse lugar, de fato, parece um covil de vulto. Um tanto atípico, mas mesmo assim, o caldeirão deve estar por aqui em algum lugar. Essa é nova pra mim, cara. Deve estar ali embaixo, né? Certeza. Ah, tá ali. Aí está o caldeirão que procurava. Esse vulto não é muito organizado. Seguinte. Meditada básica. Vamos lá. Recuperar poções. Porque se o bichão aparecer, a gente vai estar preparado. Vamos ver. O caldeirão está vazio, infelizmente. Regis precisava de uma mistura. Parece que não a terá. Nenhuma escolha se não se esconder e esperar pelas glândulas de saliva e pelo dono delas. Preciso de um lugar para observar o caldeirão. Uma colher. Bem comum. Talvez um pouco velha. Tá, a gente ficou sobrecarregado no inventário. Merda. Mas pegamos uma armadura nova ali. Vamos ver, cara. Se ela é boa? Olha, não é das piores não, hein, galera. Sério? Parece ser bem bacana. Mas eu vou jogar fora essas aqui. Até daria para... Não, vou guardar, cara. Pois vender, né? Vou jogar fora essa espada de madeira. Derrubar. Derrubar sapato. Eu não uso. E já deu ali o peso de boas. Vamos lá. Bom, a gente fez um lugar para observar o vulto, certo? Escondido no armário? Nossa, Geraldão. Quem diria, hein, galera? Agora eu vou jogar fora. Não é mais de fato. Não é só um lugar. Não é mais de fato. Não é mais de fato. Não é mais de fato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, esse... Aí, conseguimos escapar. Esse é o único ataque dele que é complicado. Ele te prende. Agora, preciso retirar as glândulas animais. Pega tudo. Bom, era isso, né? Parece que eu ouvi gritos de mulher, cara. Eu tô falando louco. Acho que eu tô falando louco. E é só pra sair mesmo, né? É, vou chamar o carpeado. E agora, eu acho que a gente vai ter que voltar lá no Regis, né? Vamos, cara. Pelo menos no meu carpeado tem rabo. Eu vi que muita gente bugou com... Um dos bugs era sumir o rabo do carpeado. O meu, ele ainda tem o rabo. Vou ir pra cá, pra dar aquela viajada. Apesar que vai aparecer aqueles monstros, né, cara? Vamos ver. Pelo menos em números de boss, galera. Essa DLC tá muito bacana, cara. Acho que é o quarto ou o terceiro que a gente já enfrentou aqui na DLC, velho. Na primeira DLC teve... Acho que uns cinco, vai. Então, nesse aqui, eles colocaram bastante chefes. Mas, vamos ver se aquele ponto que eu sempre bati vai melhorar, né? De ter um boss, um boss final muito carismático. Vamos ver se o Death Laugh vai ser realmente foda, né, cara? Parece que ele vai ser um boss muito bacana. Vamos ver. Esse lance dele ser bom e ser mal ao mesmo tempo. Lutar pelos ideais dele. Igual o Geroth faz, cara. Vamos ver. Cadê o nosso brother Regis? Acha que a mão do seu amigo vai dar um bom caldo? Ah, você claramente aprimorou seu senso de humor. Mas não somos canibais, Geroth. Peguei um pedaço de pele da mão. É suficiente para preparar a ressonância. E o que fez com o resto? Eu cremei. Como dita nosso códice, um corvo me diz que você adquiriu o ingrediente necessário. Criaturas bem prestativas. Chama eles com frequência. Tento não exagerar. Mas são muito úteis. Como foram agora. Quando eu, só precisava ter certeza se podia chegar a tempo se as coisas acabassem mal. Fiquei bem sozinho, mas agradeço a preocupação. Vai precisar de muito tempo ainda para preparar a ressonância? Comentou de um último ingrediente também. Isso, Temu, pode ser um problema. Veja, para usar a poção para evocar as memórias de alguém, a solução precisa conter o sangue de outro espécime, da mesma espécie. Não devia ser um problema. Foi isso um vampiro superior que deve estar disposto a ajudar. Certo, Regis? Receio que não seja tão simples. Enquanto você estava lá fora, revirei tudo procurando um substituto. Mas, infelizmente, não existe um. Não sei se entendo qual o problema. Não podemos tirar um pouco do seu sangue? O sangue precisa estar em estado agitado. Como sei que sabe, vampiros superiores podem mudar seu exterior corpóreo. Se a pele muda, a composição química do sangue muda. Para resumir a longa história, preciso me induzir a um estado de alta excitação psicocinética. Numa palavra, loucura, raiva. E isso tende a ser muito, muito perigoso. Certo, então o que você quer fazer? Vamos visitar Teshamutna, uma antiga propriedade de vampiros. Lá acharemos jaulas suspensas. Entrarei em uma, serei confinado. Você vai atrair monstros para lá. E estes monstros você matará. O sangue derramado será profuso, abundante o bastante para que o cheiro me leve à loucura. Selvagem. Teshamutna, como ela? É um lugar de tormento. Uma câmara de tortura. Há muito tempo, pouco depois de chegarmos a este mundo, um de nós, Karmar, desenvolveu um gosto e uma lascivia tão grande por sangue humano que em uma noite ele podia beber um vilarejo inteiro. Isso causou problemas para toda espécie. As pessoas comuns se cansaram logo de viver sobre o medo constante. Começaram a nos caçar, buscando a ajuda de magos e bruxos para nos encontrar. E daí? Eles nunca tiveram nenhuma chance de matar vocês. Mas eles eram chatos. Me perdoe a comparação. Mas quando você gostou de mosquitos unindo ao redor de sua cabeça, em todo caso, os outros vampiros decidiram que algo devia ser feito. Karmar teria que ser capturado e punido. Aparelhou-se uma câmara de tortura na masmorra de Teshamutna. Lá dentro, uma jaula feita de composto especial de prata, dalvinítio e aço de meteorito. Karmar foi capturado e trancafiado naquela jaula. Ficou lá por mais de dois séculos, levado à fúria repetidas vezes, incapaz de fugir. Por isso, sei que a jaula aguentará a fúria à qual levaremos a minha humilde pessoa. Não vejo razão para perder tempo. Teshamutna, me leve até lá. Em um momento. Só uma última coisa. O que foi isso? Sangue. O último favor que o corpo me fez. Também peguei um pouco de sangúrion. Uma solução que aguça o olfato. Uma gota de sangue deve cheirar como um galão para mim agora. Está louco? Você é um viciado em recuperação. Sua indignação me aquece o peito, Geralt. Mas precisa continuar calmo. Não tive escolha. Do jeito que está, o dado já rolou. Passou da hora de irmos para a Teshamutna. Já estou tonto e você está começando a ter um cheiro saboroso. E você está começando a me assustar. Essa parada é meio crepúsculo, né, galera? Está estranho. Vamos ver. De onde isso vai dar, cara? Acho que o fim do resto não vai ser um fim muito bacana, não. Vamos ver. Vamos ver. Chegamos. A Câmara de Sacrifícios de Tortura e Tormento fica no subsolo. Você vai na frente. Perforosos. Aqui deve ser mais perto de onde se alimentam. Correto. Eu avisei que haveria perigo. Para além dessa parede, há uma antiga masmorra dos vampiros. Já vi muitas coisas na vida, mas nada parecido com isso. Ora, que honra. Um homem com tamanha riqueza de experiências. E eu estou prestes a mostrar algo novo a ele. Agora, vamos abrir. Como, diabos? É uma antiga forma de proteção contra visitantes indesejados. O mecanismo que solta o trinco só reage ao sangue de vampiros superiores. Mecanismos complicados. Um esconderijo de vampiros fortificado seguro. Alguma vez, Tussan deve ter sido importante para a espécie. Sempre será. Durante a conjunção, o portal do nosso mundo para este abriu nesta terra e nenhuma outra. Foi o primeiro lugar que vimos. Beleza, galera. Então, cara, está ficando interessante. Essa parada aí vai ser meio arriscada. Não estou botando muita fé que vai dar certo. Eu acho que a gente vai ter que acabar enfrentando o Regis aí. Não por ele querer, não por vontade própria, mas sim pelo estado que ele vai estar. Mas, vamos ver no que isso vai dar. No próximo episódio a gente continua aqui. História está interessante, hein, galera? Estou gostando. Pegada está bacana. Certo? Então, no próximo episódio a gente continua. Lembrando que se você curtiu, deixa o seu gostei e o seu favorito. E se você gostou e não está aqui no canal, se inscreve aí, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e cia!